Música O WebTV é a voz católica mais perto de você Hoje num grande evento promovido pela arquidiocese de Juiz de Fora Quero Deus Nós vamos conversar com o nosso arcebispo Dom Gil Para falar desta noite, hoje, deste grande encontro Olha, é a primeira versão que estamos fazendo do Quero Deus Que é uma grande concentração pascal do povo de Deus Em Praça Pública para celebrar a alegria da vitória de Cristo sobre a morte Nós vamos para a Praça Pública para mostrar a alegria que temos De proclamar que Jesus morreu mas ressuscitou, está vivo E Ele é o caminho, a verdade e a vida Por isso a gente está muito feliz hoje com a multidão que está aqui no Parque de Exposições Para esta noite de alegria A grande parte do povo que aqui é juventude Jovem animado E quando a gente propõe um amor a Deus, quero Deus, o jovem responde com alegria e com exultação Os jovens que estão organizando esta festa são aqueles que vão lá para a Polônia Para a Jornada Mundial da Juventude E esse pessoal é corajoso, é valente Estou entusiasmado com os jovens da nossa arquidiocese Porque eles são unidos e tem ideal e gritam e fazem a festa Muito obrigada Don Gil e daqui a pouco nós vamos estar com a Banda Rosa de Sarão Daqui a pouquinho vamos encontrar a Banda Rosa de Sarão É o Deus da minha vida É o Deus da minha vida O Marcel ficou nosso arcebispo Isso Estejando também a primeira edição do grande evento Quero Deus Monsenhor Luiz Carlos Vigário Geral e Parco da Catedral Olha uma alegria para nós essa festa de hoje Quero Deus É um pedido que nós estamos fazendo, não é? Queremos Deus, quero Deus E aí está a nossa juventude e também as pessoas de mais idade, mas que têm espírito jovem Estão aí para louvar a Deus através da música, através da dança E também intercedendo para que nós tenhamos um mundo melhor, um Brasil melhor Para que nós possamos servir melhor a Deus com o coração cheio de alegria, cheio de entusiasmo Que Deus abençoe a todos nesta noite santa, nesta noite de festa Estamos aqui no camarim com a Banda Rosa de Sarão e o nosso arcebispo Dom Gil Vai falar para nós a importância da banda, essa banda católica, fazendo tanto sucesso aqui hoje no evento Eu acho que a Banda Rosa de Sarão tem uma grande missão dada por Deus Eles espalham o amor de Deus por onde vão Com os dons que Deus lhes deu, a voz que Deus lhes deu Sobretudo a fé e o amor que Deus colocou no coração deles Então é muita alegria para nós aqui na Arquidioceso Rio de Fora Receber hoje a Banda Rosa de Sarão Quando a gente se depara com um evento preparado com tanto carinho E acima de tudo um evento que foi ter envolvimento de toda a comunidade Isso é um diferencial, né? A gente pega todo tipo de evento, todos são muito bons, graças a Deus A gente tem sempre uma resposta muito bacana Mas existe um diferencial quando existe a acolhida do bispo Quando existe o envolvimento da comunidade E a expectativa sobe, né? De um show bem participado, das pessoas se envolvendo E a gente espera que seja sensacional Que as pessoas cantem muito, se divirtam muito, né? E que saiam daqui com uma motivação, com entusiasmo para prosseguir na caminhada Alô, juiz de fora, muito boa noite, aê! Alô, juiz de fora, muito boa noite, aê! Alô, juiz de fora, muito boa noite, aê!